Chelle News, tudo limpo E que eu não senti, assim não tem valor Só que vocês não sabem das qualidades do meu senhor Falaram que eu menti, baby Não dá amor e nada mata ele Mas é mentira, ele é mesmo fofo Bate um pico a demanhar e me beija a demanhar É mentira, o meu homem é fofo Meu ciente sabe-me amar Ele é o comandante, o chefe dos bates Meu ciente me amar Ela sempre está comigo, toda a hora Meu ciente sabe-me amar Uma no quintal e não me deixa amar Meu ciente me amar Ela sempre está comigo, toda a hora Uma carinha que o filho do pastor nunca deu Me encher de presentes, toda a moda docente Nossos filhos chamados de cassouli Eu como mãe me chamo a tropa dele Não julguem gostarmos assim E ser ciente não é ser ruim Falaram que homem que bebi Não dá amor e nada mata ele Mas é mentira, ele é mesmo fofo Bate um pico a demanhar e me beija a demanhar É mentira, o meu homem é fofo Meu ciente sabe-me amar Ele é o comandante, o chefe dos bates Meu ciente me amar Ela sempre está comigo, toda a hora Meu ciente sabe-me amar Uma no quintal e não me deixa amar Meu ciente me amar Ela sempre está comigo, toda a hora Meu ciente sabe-me amar Ele é o comandante O chefe dos bates Meu ciente me amar Meu ciente me amar Meu ciente, meu ciente Meu ciente, eu e meu ciente Meu ciente sabe-me amar Ele é o comandante, o que eu tenho O chefe dos bates Meu ciente me amar Ela sempre está comigo Meu ciente sabe-me amar Uma no quintal e não me deixa amar Meu ciente me amar Ela sempre está comigo Meu ciente sabe-me amar Ele é o comandante, o chefe dos bares Ele sempre está comigo, ele sempre sabe-me mal Como é no quintal, não me deixa mal Ele sempre está comigo, ele sempre sabe-me mal Ele sempre está comigo, ele sempre está comigo